Bem-vindos ao Dois Físicos e o Vetor. Eu sou um físico. Eu não sou o outro. Boa! A gente tá aqui novamente com o Gabriel pra falar um pouco agora, né, no caso de como estudar sozinho pra Fulvest, pra você que não tá fazendo nenhum cursinho. No caso, qual alguma dica que você pode dar, Gabriel, pro pessoal? Eu acho que uma dica que eu daria é criar uma rotina de estudos e um cronograma. Você cria um cronograma de o que estudar e quando estudar, né, também. Tipo assim, você monta na sua semana uma grade, como se estivesse na escola, por exemplo. Uma grade, tipo assim, das oito até as nove eu estudar tal matéria e tal assunto. Aí você se organiza dessa forma e tenta manter uma regularidade nesse estudo, porque aí você consegue estudar de uma forma consistente, vai conseguir lembrar sempre, né? Tipo, se você... É. Não é manter a disciplina também. Você não faz isso, você não mantém a disciplina. Se você não mantém a disciplina, você não consegue estudar diariamente, né? Outra dica que eu daria pra vocês é encontrar amigos em comum, né? Amigos em comum que estudam, que também querem passar ou no mesmo vestibular que você, ou até estudando pra mesma matéria. Por isso vocês conseguem, não sei, discutir sobre questões. E você tem uma ajuda externa, né, de saber como é que você tá indo. Você também, no próprio link aqui embaixo, você vai encontrar o link do grupo do Telegram, Dois Físicos e Um Vetor. E aí você consegue também tirar dúvidas com o pessoal que tá estudando pro vestibular. O que você acha também de cursinhos online e livros? Você acha que é importante pra quem estuda sozinho? Eu não entendi a primeira parte que você falou. Sim, online e livros. Cursinhos online, por exemplo. Que ele vai te dar uma direção, né? É mais fácil do que você estudar, tipo, totalmente sozinho. E você vai ter, pelo menos, tipo assim, alguém pra... um professor, né? Alguém pra conseguir te indicar ou tirar suas dúvidas, né? Indicar o que você deve estudar primeiro, como, dependendo de como que é o seu ritmo de estudos, né? E livros também é uma coisa que, por exemplo, geralmente você consegue aprender ali. Geralmente os livros vão te passar algo mais aprofundado, diferente de, às vezes, vídeos no YouTube de vídeo-aulas, por exemplo. Em livros você vai conseguir encontrar coisas mais aprofundadas. E também, geralmente, em livros tem questões que você pode usar pra fixar, né? O que você acabou de aprender. E, tipo, é muito importante fazer bastante questões. Isso é importante, né? E também, não só dentro do YouTube, pra quem não tem, sei lá, muita condição financeira, você já encontra muito material disponível meio que de graça, né? Diversas vídeo-aulas que você pode meio que dar um jeito, enquanto você não tem condições de pagar, é assistir algumas aulas, né? E adquirindo também conhecimento. Então, dá sim pra estudar sozinho. Então, dá sim pra estudar sozinho pra segunda fase, não, pra Fulvesti em cima, sozinho. Então, é uma coisa que é possível. E é isso. Então, essas foram as dicas de hoje. E obrigado, Gabriel, por estar com a gente de novo. Então, é isso, Gabriel. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau. E aí 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 Obrigado.